Aê, sabe aquele beatzinho bolado que faz você suar xereca no automático? Ele mesmo, ahn, aquele que só você escutar, sua xereca já pisca automaticamente? É ele mesmo, mulher, escuta o barulhinho, aquele barulhinho do amor Que faz você gozar sem botar a piroca naquele pique, mulher Aê, fica à vontade, tá? A surtação tá liberada Quem não vinha foda, puta que pariu Quem não vinha foda, puta que pariu Correbentando, acabando com ela, lanchando a cadeira, a piraga subiu Correbentando, acabando com ela, lanchando a cadeira, a cadeira, a piraga subiu Correbentando, acabando com ela, lanchando a cadeira, a cadeira, a piraga subiu Correbentando, acabando com ela, lanchando a cadeira, a cadeira, a piraga subiu Vim lá, 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 vim lá Aquele break na Via Salvada Tá gostoso, não para não Eu que sou da xereca garota na pinoa Quando teu body bom Ai ai xerequinha ai ai é que tá bom Ai ai xerequinha ai ai é que tá bom Eu que sou da xereca garota na pinoa Quando teu body bom Eu que sou da xereca garota na pinoa Quando teu body bom O DJ Danilo Silva vai te passar visão Vai te passar visão Vai te passar visão Não vai no DJ David O moleque é pra O moleque é pra O moleque é pra O moleque é pra